Oito, oito e oito, oito e oito, oito e oito Melhorando, a gente vai ficando com o escanteio por ali Chance boa, vambora então, Cris Caprichou, levantou essa bola, desviou o toque de cabeça Goooooool É do Fluminense Cano Germán Cano O artilheiro apareceu É rapaz Canalizando o seu primeiro gol No campeonato carioca Na temporada com a camisa do Flusão Teve desvio Ele apareceu no lugar certo Na hora certa coloca no canto direito Do goleiro Max Cai o primeiro zero É no finalzinho do primeiro tempo Com o L Faz o L É o L de Flu É cano Ótimo, 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 coração